E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Super Momba Quest, jogo nacional aí, a gente vai jogar a demo. E qual é que é? Diz que quem gostou de Skull, The Hero Slayer e Blasphemous vai gostar dele, tá vamo lá. Um rei do pesadelo, mais antigo que o próprio tempo, desperta com a fome milenar, uma ameaça para todos os mundos e até para o menor das criaturas. Tomé, o mestre das ordens dos guardiões, parte em busca do herói profetizado para conseguir impedir a destruição total. As profecias indicavam que aquele que poderia impedir o rei estaria aqui, mas onde ele está? E aí espera, isso é meu, que criatura danada. Aqui é o mapa, a gente enche esse bichinho com a língua de fora aí. Cara. É um bagulho que eu não curto. É áreas que elas... Acabam com você se encostar. Na agonia. Isso aqui é para testar, se você aprendeu direitinho, né? Chegamos à raiz do mundo, agora podemos nos transportar. Muito bem. Tá, tá bonitinho. Resgata todos os tatuos na trilha dos monstros. 2.500. 2.500. Tá tudo muito caro, hein? Por que essa porta é imensa? Ah, beleza. Temos mais uma moedinha. Por enquanto, tá legal, viu? Tá legal. É só aquela nossa dificuldade, né? Às vezes não é muito simples usar o teclado no começo. Eu acho engraçado que ele gruda na parede com a língua. São dois hits para tomar um desacervo. Eu não entendi direito o combo, mas tá bom. Eu não pedi que eu não entendi. Tá, acabei de entender. Tá, acabei de entender. Calma. E é você? Olá, amiguinho. O cara deve ter ido para a cidade, né? Muito bem, a gente achou um comerciante e podemos aprimorar o nosso personagem. Um coração a mais, muito bom. Legal. Deixa eu falar que isso aqui tá bem feitinho. Tá muito bem feitinho. Agora a gente já está fazendo desmombra com um atraso. Agora a gente está buscando o nosso personagem. Ah, entendi. Então vamos obter 27 comelhas para avançar. Precisamos obter 27 comelhas para avançar. Pronto. Beleza, a gente vai repetindo nas áreas até conseguir a quantidade de moedas. Feito um Bombo Combo aí, agora vamos coletar só os cristais que faltam. Hã? Hmm... Ok, acho que a gente faz os Bombo Combo agora. Ah, achamos aqui a entrada. Isso aqui está com uma cara de quitadamos por lá em cima. Como deve ser possível aqui destruir o Sininho. Vamos ver. Estava jogando e de repente fui trancado. Agora posso cuidar da minha mãezinha. Resgatamos um bichinho. Falta... Falta as moedinhas todas. Eu acho que o Demo... Acho que é mais um. Vamos dar uma olhada aqui onde a gente tem que ir. Vamos ver o que vai ter aqui. Parece que o Totem de localização está corrompido. Deve ser uma maneira de purificar. Chefe! E ficamos fazendo um Bombo Combo. O que é isso aqui? Teleport? Trilas do monstro? Legal, legal, legal. Para quem curte um Super Meat Boy, essa aqui foi a primeira área consideravelmente difícil. Vai. Um구요. Um bom... Um bom bom. Um processo de atacicação... Aqui é o check point Mandamos mais um para a base Para ser um desafio controlar ele Está bem? Estou calmo Estou calmo Estou calmo São os últimos Fez o mombo combo Você consegue voltar O vilarejo O que faz a demo é grande O que é isso aqui? Pode comprar itens para melhorar o personagem Interessante Estou calmo elas com uma Muito legal Umas mecânicas diferentes A demo termina aqui Realmente Muito bom Muito bom Muito bom Eu acho que tem Tem bastante coisa para ser feita ainda na demo Deu para mostrar aí Como é legal Como é legalzinho Legal hein Muito bom A gente vai encerrando por aqui Vou deixar o link deste jogo na descrição Para vocês jogarem a demo também Gostou do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos em indie Metroid Banner e recomendações E fica assim Até o próximo vídeo Tchau